Claro, mas ela já estava sem glúten uns dois, três vezes. Claro que sem um rigor grande, mas ela já chegou para a gente sem a ingestão de glúten praticamente bem restrita do glúten. Mas é uma possibilidade, sim. Outra coisa de chamar a atenção é que o teste do hidrogênio expirado com a lactulose, que era para supercrescimento, foi negativo. Nós poderíamos pensar, foi falso negativo, ela pode ser não produtora de hidrogênio. Com esse resultado, a lactose exclui. Vejam que ela produz hidrogênio porque ela é positiva no lactose. Então, pensar que foi falso positivo pela questão de não produção de hidrogênio não vale nesse caso. Então, consideramos que ela realmente não tinha supercrescimento e tinha, então, uma intolerância à lactose. A gente sabe aí das intolerâncias, do quanto isso hoje é falado, do quanto é importante a gente conhecer, reconhecer as intolerâncias alimentares. Como o Maurício falou, uma das diagnósticas dela poderia ou é a intolerância à lactose. Então, quando a gente está diante do paciente, onde a gente pensa em intolerâncias ou mesmo alergias, não é o caso aqui, mas existem as alergias alimentares. Então, quando a gente fala reações a diversas horas de alimentos, temos basicamente três braços, as alergias, as intolerâncias e, como o Maurício já comentou, as hipersensibilidades, como, por exemplo, ao glúteo. Então, existe, esse é um trabalho onde ele coloca, então, as não imunológicas e as imunológicas, que seriam as IgE mediadas ou não IgE mediadas, mas seriam mais as alérgicas e, basicamente, as não imunológicas. Então, as reações adversas aos alimentos podem acontecer com qualquer indivíduo, numa classificação clássica, digamos assim, tóxica, farmacológica ou microbiológica. E a hipersensibilidade seria uma possibilidade não alérgica e pode ser por vários mecanismos, mecanismos ainda não conhecemos, mecanismos mais de aversão alimentar e mecanismos metabólicos ou de intolerância, que é o nosso braço aqui hoje, ou seja, não imunológico, as questões mais de intolerância, propriamente dito, como a gente vai comentar algumas delas, mas, particularmente, a lactose, porque é o nosso diagnóstico inicial. Então, as intolerâncias, basicamente, farmacológica, influência direta de substâncias químicas do alimento no sistema neuroendócrino, gás intestinal, então, salicilato, glutamato, cafeína, e entre essas, as aminas vasoativas, a estamina, né? Tão falada hoje como possibilidade aí também pra gente pensar. Ela tinha cefaleia, essa paciente, um dado importante na história. Um defeito no transporte enzimático, aí sim, intolerâncias por deficiências enzimáticas, aí entram, basicamente, os carboidratos, aqui em vermelho, porque são as mais comuns, lactose e frutose, mas existem várias outras possibilidades, e aquelas chamadas não específicas, que incluem as doenças funcionais. Não é raro, a gente sabe, que o paciente com doença funcional tenha também intolerância alimentar. Então, elas podem ocorrer, basicamente, por deficiências enzimáticas, redução da superfície de absorção no intestino, cirurgias, recepções, principalmente intestinais, infecções, e entre essas infecções, o próprio supercrescimento bacteriano, que já foi comentado pela Raíssa, pelo Maurício, que deve ser o nosso primeiro diagnóstico, exatamente porque, mais vezes, tratando o supercrescimento, nós melhoramos a superfície absortiva, nós melhoramos a questão da absorção, e, na verdade, o paciente não é um mal, não é um intolerante, mas estava intolerante pelo supercrescimento. Então, quando a gente fala em intolerância, a gente fala da metabólica, nas intolerâncias aos hidratos de carbono, particularmente, então, à lactose. Existem vários princípios nessa absorção dos açúcares, digamos assim, lactose e o disacarídeo, ele necessita ser quebrado enzimaticamente em monossacarídeos para ser absorvido, e a frutose, ela é absorvida por difusão facilitada, processo não dependente de energia por um transportador, o glútecino. Então, aqui, só para a gente lembrar, a frutose aqui nos monossacarídeos, disacarídeos vindo da glicose e a lactose vindo, é um disacarídeo, como a gente comentou, só isso aqui, só uma lembrança aqui da bioquímica para todos nós, falarmos dessa intolerância à lactose, tão comum que a gente tem no dia a dia, todos nós sabemos da frequência dessa intolerância à lactose, que sabemos que ela pode ser primária, secundária, então é um disacarídeo, como uma molécula de galactose, ligada a uma molécula de glicose, está presente nos lácteos em geral, aqui apenas mostrando, então, essa lactose aí e a lactase. Então, o limiar da tolerância é extremamente individual, nós sabemos isso, depende de inúmeros fatores, da dose ingerida, da expressão da lactase residual, da matriz alimentar, ingestão com outros componentes dietéticos, do tempo de trânsito intestinal do nosso paciente e da microbiota intestinal. Cada vez mais sabemos dessa associação da disbiose em pacientes com intolerâncias alimentares, inclusive a lactose. A lactase, ela fica no ápice da borda em escova do delgado, tem maior expressão no jejum no médio e, como eu disse, é muito comum. No Brasil, possivelmente, a gente situa que entre as grandes prevalências, não existem tantos estudos assim na população, existe muito em pediatria, mas mostrando que nós temos uma prevalência extremamente alta de intolerâncias alimentares, de tolerâncias à lactose, seja deficiência congênita, é muito mais rara, ela é geneticamente determinada, e a primária, que ela acomete até 70% da população mundial, genótipo CC, e após os 6, 7 anos de idade, e é preciso ter uma redução significativa, acima de 50% da produção da lactase, para que gere sintomas. Existe mais uma forma que não leva, que leva, então, à dificuldade dessa digestão, bloqueando aqui a lactase, secundária, secundária exatamente àquelas condições que já comentamos, ou porque a pessoa tem um super crescimento, ou porque tem uma infecção maciça, por exemplo, a giardia, então ele está temporariamente intolerante à lactose. Nós tratamos a causa secundária, e, na verdade, não era intolerante, o paciente passa a ter essa absorção normal. A doença celia, que é uma outra causa, dependendo da doença inflamatória do Crohn, do acometimento do Crohn do Delgado, da síndrome do intestino curto, ou seja, são condições que favorecem o paciente ter intolerâncias alimentares, especialmente à lactose. Então, aqui, apenas mostrando a fermentação, essa lactose no intestino delgado, como as coisas acontecem, essa fermentação bacteriana, justificando esse sintoma tão comum de flatulência, de distensão. Como eu disse, hoje, cada vez mais se estuda, então, a relação da desbiose, de um padrão de microbiota muito agressivo, digamos assim, e algumas intolerâncias alimentares. Isso tem sido muito estudado nas intolerâncias em geral, e, particularmente, obviamente, na lactose, que é a mais comum. O diagnóstico clínico, ela falou na história que tinha essa piora com lactose, mas podemos fazer o teste, ele é menos sensível, ou tem mais sujeito a erro na ingestão da lactose, o teste sanguíneo, mas temos o respiratório, que foi o que a nossa paciente fez, temos o genético, eventualmente, e temos, obviamente, o teste lá na mucosa jejunal, que é praticamente restrito à pesquisa. O teste respiratório, nós podemos fazer o mesmo teste, mudamos apenas o substrato. Então, se eu quero fazer para supercrescimento, lactulose ou glicose, se eu quero fazer para tempo de transdelgado, lactulose, se eu vou fazer de intolerâncias alimentares, eu vou dar lactose, frutose, frutano, enfim, o substrato que eu pensei, eu peço ao laboratório que faça para mim, depende desse metabolismo bacteriano intraluminal do substrato, mostrando, então, essa fermentação colônica. Então, é um teste não invasivo, fácil e muito prevalente em doenças funcionais. Nesse estudo, já de 2015, mas mostrando para nós que tanto em paciente com distensão abdominal, sem intestino irritável, só com distensão ou com intestino irritável, e mesmo aqueles despérticos com doenças funcionais mais altas, a frequência de intolerância, tanto a lactose como em azul, aqui a frutose, é muito alta nas condições funcionais. E foi isso que nós encontramos, avaliando no Hospital das Clínicas, 1.200 casos do Ambulatório Bias Fortes, do Ambulatório de Gasterologia, lá do Instituto Alfa, fizemos, então, 1.200 casos. Veja, nos sintomáticos, eram sintomáticos funcionais em geral, eles tinham praticamente 70%, tinham o teste positivo, ao passo que os assintomáticos, que eram voluntários saudáveis, a maioria era negativa. Existia uma parcela positiva, mostrando que, de fato, esse resultado da literatura é muito semelhante ao que encontramos em 1.200 casos. foram 1.900 pacientes e 300 voluntários saudáveis. O tratamento, nós temos que melhorar o sintoma. Claro, se o paciente é intolerante, reduzir a ingesta ou oferecer menos lactose, então, produtos sem lactose, ou a lactase, é uma possibilidade, existe uma preocupação muito dos pacientes que nos ligam, que nos falam, existe no comprimido lactose. a quantidade é ínfima, ela não é capaz de produzir sintoma, é desprezível, existem pacientes que não conformam com isso, mas não é uma preocupação. E pode existir concomitância de várias intolerâncias, nada impede que o paciente tenha outras intolerâncias associadas. Então, a gente pode suplementar com lactase sob demanda, claro que pode não controlar os sintomas, mas ajuda a muitos pacientes, são preparações de lactase, os probióticos é outra possibilidade da gente utilizar na deficiência de lactase, inclusive associado à própria lactase, e a indução de tolerância, que alguns autores sugerem que a gente utilize pequenas doses de lactose repetidas para uma adaptação colônica, mas isso também é de forma muito individualizada, para nem todos os pacientes toleram.